Costumizei meu short jeans na estética do verão europeu E como as estampas de frutas e flores estão super em alta Eu resolvi começar com pequenos bordados E a laranja foi a minha fruta escolhida E como as bandanas também estão super em alta Eu resolvi trazer esse acessório para o meu short E para isso eu escolhi esse tecido xadrez laranja Para combinar com o bordado Uma parte do tecido eu utilizei para esconder esses recortes Que não me agradavam mais E a outra eu fiz um cinto Que eu também posso utilizá-lo como acessório de cabelo Inscreva-se em breve vídeo completo no canal Beijo